Eu gosto de animação Vamo baixar o mandelão aqui no palco agora Vamo mandelão? Vamo lá! E ai DJ tem uns pontinhos pra nós? Cadê o pontinho? Eita, a metralha dos baile, só mandelão Vai caralho, vai no forte, vai caralho Vai caralho, vai no forte Vai tom, vai tom, vai no forte Vai caralho, vai no forte Vai caralho, vai no forte Vai caralho, vai no forte Vai tom, vai tom, vai no forte Tu trombou Titinho, mulher Tu é a mulher de sorte Tu trombou Kitinho Tu é a mulher de sorte Trombou o Bruninho, mulher Tu é a mulher de sorte Nós catuca forte Nós catuca forte Puta é puta, cachorra é cachorra E você é mais uma que sentou na minha rola E você é mais uma que sentou na minha rola Puta é puta, cachorra é cachorra Puta é puta, cachorra é cachorra E você é mais uma que sentou na minha rola E você é mais uma que sentou na minha rola Mais uma do Titi E caralho Para tudo porra Chegou ele o brabo, DJ Bruno em PZS Eita, a metralha dos baile Só mandelão Vai caralho, vai no forte Vai caralho, vai no forte Vai caralho, vai no forte Vai tom, vai tom, vai no forte Vai caralho, vai no forte Vai caralho, vai no forte Vai caralho, vai no forte Vai tom, vai tom, vai no forte Tu trombou Titinho, mulher, tu é a mulher de sorte Tu trombou Kitinho, tu é a mulher de sorte Trombou o Bruninho, mulher, tu é a mulher de sorte Nós catuca forte, nós catuca forte Nós catuca forte, essas putas aqui da norte Nós catuca forte, nós catuca forte Nós catuca forte, essas putas aqui da norte Puta é puta, cachorra é cachorro Puta é puta, cachorra é cachorra E você é mais uma que sentou na minha rola Puta é puta, cachorra é cachorra Puta é puta, cachorra é cachorra E você é mais uma que sentou na minha rola Mais uma do Titi, mais uma do Titi E caralho Para, 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 para tudo, porra Chegou ele, o brabo DJ Bruninho e PZS